Olá, a equipe da NBR está aqui em Bogotá, na Colômbia, uma das maiores capitais da América do Sul. Só para você ter uma ideia, a cidade tem mais de 10 milhões de habitantes. A Colômbia, inclusive, é o segundo país mais populoso do continente, motivos que fazem o governo brasileiro querer aproximar os laços comerciais com esse país. Nessa sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff deve se reunir aqui em Bogotá com o presidente colombiano Juan Manuel Santos. Todas as informações sobre esse assunto você vai acompanhar aqui na NBR e também nas nossas mídias sociais de Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon.